Cuidar da horta no inverno pode ser desafiador, especialmente em regiões onde as temperaturas são mais frias e as condições climáticas podem ser adversas. Aqui estão algumas dicas para cuidar da sua horta durante os meses de inverno. Proteção contra geadas. Proteja suas plantas sensíveis ao frio, como tomates, pimentões e ervas, cobrindo-as com coberturas de linha ou plástico durante a noite para protegê-las contra geadas. Você também pode usar estufas ou mini-estufas para fornecer proteção adicional contra o frio. Rega moderada. Embora as plantas geralmente precisem de menos água no inverno devido à menor taxa de evaporação, é importante continuar monitorando o solo e fornecer água quando necessário. Regue as plantas durante o dia, quando as temperaturas estiverem mais amenas, para evitar o congelamento da água no solo durante a noite. Adubação leve. Continue fertilizando suas plantas durante o inverno, mas use adubos mais leves e de liberação lenta para evitar queimaduras nas raízes. Adicione composto orgânico ou esterco bem decomposto ao redor das plantas para fornecer nutrientes adicionais ao solo. Poda e limpeza. Faça uma poda leve nas plantas durante o inverno para remover galhos mortos, danificados ou doentes. Isso ajudará a promover um crescimento saudável na primavera. Além disso, limpe o material vegetal morto e as folhas caídas da horta para reduzir o risco de doenças e pragas. Proteção contra ventos fortes. Proteja suas plantas contra ventos fortes e frios, instalando cercas ou barreiras naturais, como sebes ou arbustos, ao redor da horta para ajudar a quebrar o vento e criar uma zona mais protegida. Escolha de plantas adequadas. Escolha variedades de plantas que sejam resistentes ao frio e capazes de tolerar as condições de inverno da sua região. Vegetais de raiz, como cenouras, rabanetes e beterrabas, geralmente se saem bem no inverno, assim como algumas ervas e vegetais de folhas verdes, como espinafre, acelga e couve. Monitoramento regular. Continue monitorando suas plantas regularmente durante o inverno para detectar sinais de estresse, doenças ou pragas. Faça ajustes conforme necessário para garantir que suas plantas permaneçam saudáveis e felizes durante toda a estação fria. Ao seguir essas dicas e prestar atenção às necessidades individuais das suas plantas, você poderá cuidar da sua horta com sucesso durante os meses de inverno e desfrutar de uma colheita saudável e abundante na primavera e no verão seguintes. Tchau. 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 Tchau.